Em Cabo Delgado, nas regiões de Kisanga e Beliza, os serviços públicos, especialmente os de saúde, foram suspensos em 5 de fevereiro, devido à presença de grupos terroristas na área. Os insurgentes foram avistados nas aldeias de Nakoba e Mussomero, esta última localizada a cerca de 6 quilômetros da sede do distrito de Kisanga, gerando apreensão entre os residentes locais. A notícia da presença dos terroristas levou à paralisação dos serviços públicos em Kisanga e a evacuação da população. O técnico de saúde designado para o distrito de Beliza relatou que, por causa da situação, os serviços foram interrompidos na sua região após receberem informações sobre os insurgentes. Durante a estadia dos terroristas em Mussomero, não foram relatados incidentes violentos contra os residentes locais. Além disso, eles comunicaram às autoridades de segurança que estavam apenas de passagem e não buscavam confronto. Apesar disso, a população permaneceu apreensiva, ou seja, angustiada. A presença dos terroristas também afetou a circulação de veículos em Kisanga e na cidade de Pemba durante o período em que estiveram em Mussomero e Nakoba. Houve relatos de um professor sendo capturado na escola primária completa de Mahatseid, embora tenha sido posteriormente libertado. Sobre o evento em Kisanga, é preocupante perceber a aparente liberdade dos terroristas na região e a sensação de falta de presença das forças de defesa em Cabo Delgado. Para combater esse mal, é necessário um esforço coordenado das forças de segurança, incluindo a implementação de estratégias de inteligência, aumento da presença militar nas áreas afetadas e um trabalho conjunto com as comunidades locais para identificar e neutralizar ameaças. É fundamental garantir a segurança dos civis e restaurar a confiança na capacidade do governo de proteger seus cidadãos. Se quiser ver mais vídeos com este tipo de conteúdo, faça favor de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que seja notificado em cada vídeo que for disponibilizado no canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos e até no próximo vídeo!